Não cabe a menor dúvida de que o homem pensa sobre a morte desde que ele tem consciência dela. Então, você entende perfeitamente por que o discurso de salvação de Jesus entra com os dois pés e pulveriza os estoicos. Existe uma sabedoria que é a integração da finitude na vida boa. Ou seja, ser feliz, ainda que sabendo que vou morrer. Essa ideia que vem de religião ou de histórias, de pensar sobre o que acontece depois da morte, é uma tentativa de... a gente não aceita esse final que eu tô vendo o que acontece, vai acontecer comigo. Então, eu vou, de certa forma, tentar criar ou vou tentar criar novos finais. A gente tem uma vontade de controle, uma vontade de mudar alguma coisa que provavelmente não é imutável. Essa coisa da morte, a gente mudou de a gente aceitar isso como final da história ou não? É, eu não gosto muito de falar da parte mais psicológica da coisa, porque seria cair no senso comum, que eu teria pra dizer o que todo mundo sabe. Mas, não cabe a menor dúvida de que o homem pensa sobre a morte desde que ele tem consciência dela. E é isso que nos discrimina do resto dos mortais. A vida do gato Epaminondas é finita, mas, segundo consta, ele não tem consciência disso. Não faz ideia. Eu não sei, não. Mas, enfim, é o que consta. Ao passo... é assim, porque eu não... Como é que eu vou ter certeza sobre o que passa na mente de um gato? Como diz Miguel de Unamuno, Quem me garante que um caranguejo não resolve uma equação do segundo grau muito mais rápida do que eu? Nunca foi caranguejo. Exato. De qualquer maneira, temos consciência da finitude. E... E não cabe a menor dúvida de que a filosofia sempre caminhou em zigue-zague com o que a gente poderia chamar de discursos da salvação. Quando a gente pensa em salvação, a palavra salvar é sempre de alguma coisa ruim. Sim. Você está no meio de um cenário super agradável, a palavra salvação está mal colocada. Bom, então, é claro que, nesse sentido, a primeira coisa é observar que tem um zilhão de coisas coisas em relação às quais poderia haver salvação. Certo. Por quê? Porque a vida é mesmo constituída de um zilhão de espinhos. Mas tem um que é um problema, desde o começo da história do pensamento, que é justamente a certeza da própria finitude. Ora, é... Então, não se trata de salvar da morte, dado que isso não é possível. Ele citou o Gilgamesh. Sim. E o Gilgamesh, o subtítulo é a história do rei que não queria morrer. É. Bom, então, esse é um... É a primeira mesmo história... Encontrada. Com registro. Com registro. Com registro. Cuneiforme. 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 Bom, ora, estamos com esse abacaxi. Então, salvar não é da morte, mas é do medo da morte. Portanto, é uma salvação em vida. E é claro que não há nenhuma grande sabedoria que abriu mão da tentativa de fazer isso, de salvar do medo da morte. Veja os estoicos. Exato. Os estoicos vão propor o seguinte. Olha, é... É simples. Somos um... Uma individualidade que reúne matéria de vários tipos, mas a nossa... Nosso desaparecimento não significa o desaparecimento daquilo que nos constitui. E aquilo que nos constitui vai se reorganizar e, né? Portanto, eu costumo dizer eu vou morrer, um pouco de mim vai virar maçaneta, outro pouco testículo de javali, outro pouco bala de goma... Não vou mais comer. Então, não fique triste. Porque você continua no universo. É. Se o universo é o todo, eu me transformei em algo. Nada pode ter entrado no segundo tempo e nada pode ter saído na virada do primeiro pro segundo tempo. Porque se é o todo, como é que poderia ter entrado de fora? Aí não seria o todo, né? Então, o que está aqui já estava e continuará estando. O que aconteceu foi que mudou só. O problema é que esse discurso é legalzinho. Mas não tira a angústia de ninguém de que vai morrer porque vai virar maçaneta. Exato. É um discurso de salvação mequetrefe. É. Então, você entende perfeitamente porque que o discurso de salvação de Jesus entra com os dois pés e pulveriza os estoicos. Vai ressuscitar corpo e alma corpo e alma e vai encontrar as pessoas que ama tipo eu Epaminondas Natália não sei o que comprou bilhete já. Vamos combinar entre virar maçaneta e ressuscitar corpo e alma no paraíso do lado de Deus se você quiser acrescentar rios de leite virgens loiras uvas pra botar um pouco de cada mundo no terreno porra esse que eu vou comprar esse é o meu eu quero também e aí é que a mim me deixa constrangido que é muito bom demais pra combinar com o que aconteceu até hoje e eu costumo dizer né tipo eu só me fodi até hoje é não é possível que fique tão bom daqui pra frente né então não sei de qualquer maneira é o que eu gostaria que fosse então você tem um discurso de salvação e qual é eu diria a grande graça da história é você conseguir viver bem mesmo sabendo que vai morrer ou seja você integrar a vida boa a ideia da finitude e eu acho que isso é uma grande sabedoria então tipo o Homero você sabe que o Odisseu da Odisseia ele foi parar na ilha de Calipso que era uma deusa que era uma era uma mulher espetacular era uma mulher era uma deusa era incrível era um misto de Valverde com Barbosa e coisa um desbonde e doida por ele e ele dizia pra Calipso mas viu é eu queria ir pra casa se voltar é Penélope né Penélope Trazima Penélope tem tem Ítaca tem o meu povo tem o cachorro dele cachorro reconheceu libera eu não 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 porque ela era doida por ele é um tanque com com tração nas quatro rodas daqui não sai aí Atena provavelmente enciumada convenceu o Zeus a mandar Hermes mandar soltar Ulisses pô cara herói da guerra de Troia tá lá sete anos ele levou dez sete anos na ilha de Calipso e aí Hermes chegou que era uma espécie de DHL do Olimpo chegou e disse ô Zeus mandou soltar aí não tinha o que fazer mas ela ainda tentou uma cartada porque ela tinha uma chance dele querer ficar aí ela disse se você ficar eu te dou a imortalidade a eternidade que é tornar-se Deus apoteose né tornar-se Deus e com o aspecto jovial de hoje porque numa outra história com a Europa deram a imortalidade numa situação semelhante foi envelhecendo virou uma uva passa totalmente inútil pra consumo uma coisa que não servia pra nada Calipso disse é a eternidade mais a juventude o combo o combo perfeito tipo Prime Van Gogh coisa personalité nossa né e aí a meu ver você tem aí na odisseia um um rasgo de sabedoria que vai contaminar a história do ocidente né quando Ulisses diz é eu prefiro uma vida de mortal bem vivida plena em harmonia no lugar certo né porque essa era a convicção deles né o vento venta maré maré o sapo sapé e Ulisses em Ítaca governando Ítaca do que ficar eternamente no lugar errado não faz o menor sentido um humano mortal pretender a imortalidade é pecar por hibris que é a desmesura que é é é ter além do que é o seu devido que é injusto que é inaceitável que é desequilibrante é desarmonioso é equivocado então muito obrigado passar bem então Ulisses abre mão de 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 calipso com as ninfas com churrasco de lagosta todo dia com abacaxi molho de natas bacalhau azedo pipo e o né e e e sexo de manhã de tarde e noite pra voltar pra penélope pra que é o lugar dele etc ora qual é a graça dessa coisa muito mais do que a dimensão fantástica da história é que é é que não existe milagre grego nenhum na hora que a filosofia surge porque não há milagre o que há sim é uma é uma rearticulação da do pensar humano na Grécia por razões que se pode discutir mas que resgataram das narrativas mitológicas muito da sua essência e uma lição de sabedoria é essa é preferível uma vida de mortal bem vivida do que uma vida eterna vivida fora de lugar ou seja existe uma sabedoria que é a integração da finitude na vida boa ou seja ser feliz ainda que sabendo que vou morrer é tá aí pessoal mais um vídeo no nosso canal espero que vocês tenham gostado créditos professor Clóvis de Barros Filho podcast inteligência limitada se você busca autoconhecimento espiritualidade sabedoria entre outros ações que vão te ajudar na tua caminhada pessoal se inscreve no canal ativa as notificações comenta e compartilha com seus amigos muito obrigado e aí e aí e aí tchau 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 tchau